O economista Ilan Goldfein assumiu a presidência do Banco Central no lugar de Alexandre Tombini. Na cerimônia de transmissão de cargo, Ilan disse que vai trabalhar para controlar a inflação e garantir a estabilidade da moeda. Controlar a inflação. Este é um dos desafios do economista Ilan Goldfein à frente do Banco Central. Asegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Nesse sentido, como entendemos? Entendemos o mandato de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda como perseguir uma inflação baixa e estável. Segundo o boletim Focus desta segunda-feira, que semanalmente consulta as 100 maiores instituições do país, a inflação projetada pelo mercado financeiro aumentou. Passou de 7,12% para 7,19% no fim do ano. O índice é maior do que o teto da meta, que é de 6,5% para este ano. No ano passado, o IPCA também rompeu o limite estabelecido pela autoridade monetária, chegando a 10,67%. Para controlar o avanço dos preços, uma das ferramentas utilizadas pelo Banco Central é a taxa de juros. Ela serve como uma referência para o mercado. Se a inflação está alta, uma opção é aumentar os juros, o que pode diminuir o consumo, já que parcelar uma dívida, por exemplo, fica mais caro. Mas como na economia nem tudo é simples, uma taxa excessiva de juros também pode ter um resultado diferente. Ou seja, a economia pode parar, porque também fica mais caro para os empresários tomarem empréstimos para financiar a produção e gerar empregos. Por isso, o governo trabalha para equilibrar despesas e receitas. Não há soluções fáceis. Os desequilíbrios não serão instantaneamente revertidos. Os resultados aparecerão à medida que mostrarmos capacidade de formular e implementar medidas que sejam compreendidas pela sociedade. Segundo Henrique Meirelles, o governo depende do Congresso para estabilizar as contas do país. Ele anunciou ainda que nesta semana deve ser enviado ao Legislativo uma proposta para limitar os gastos públicos com base na inflação do ano anterior. Nos últimos anos vivemos a ilusão de que seria sempre possível gastar mais transferindo a conta para o futuro. E é essa a realidade com a qual devemos nos confrontar o quanto antes.